Sondas e conheces muito bem Tudo o que se passa no meu coração Sabe cada passo que eu dou Luto para não perder a direção O mundo tenta me impressionar Com coisas que corrompem o meu coração O bem que quero eu não sei fazer O mal que eu evito é prevalecer Faz um milagre em mim Transforma minha mente e o meu coração Faz um milagre em mim Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos Faz um milagre em mim Transforma minha mente e o meu coração Faz um milagre em mim Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos Sondas e conheces muito bem Tudo o que se passa no meu coração Sabe cada passo que eu dou Luto para não perder a direção O mundo tenta me impressionar Com coisas que corrompem o meu coração O bem que quero eu não sei fazer O mal que eu evito é prevalecer Faz um milagre em mim Transforma minha mente e o meu coração Faz um milagre em mim Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos Faz um milagre em mim Transforma minha mente e o meu coração Faz um milagre em mim Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos Diante do Senhor rendido estou Eu preciso de ajuda Renovo o espiritual Sem a tua mão nada posso fazer Eu preciso de poder Para o mal vencer Faz um milagre em mim Transforma minha mente e o meu coração Faz um milagre em mim Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos Faz um milagre em mim Transforma minha mente e o meu coração Faz um milagre em mim Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos Faz um milagre em mim Transforma minha mente e o meu coração Faz um milagre em mim Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos Tu és oleiro e eu sou base Estou em tuas mãos